Tcharam! Olha o que eu trouxe pra você. Já chega, entra no quarto, já fica todo esparramado. Deixa eu ver o que esses dois estão falando. Nossa, eu nunca vi um desse tamanho. Meu Deus, já mostrou pra ela. Hum, parece tão gostoso. Vamos ver. Bota um pouquinho. Nossa, será que ela vai aguentar? Coitadinha. Hum, bota mais um pouquinho. Meu Deus do céu, esse negócio vai chegar aonde? Hum, agora bota tudo. Não, deixa um pouquinho pro seu pai. Tchau.